A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Vergonha é o sentimento de que alguma coisa está fundamentalmente errada conosco e que nos tornará inaceitáveis ou não merecedores de amor. Uma das razões por que a vergonha é tão intensa é que parece que a nossa própria sobrevivência está em jogo. Amigo ouvinte, as palavras são dos autores da obra Mindfulness e Autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. Estamos dando início ao programa Café Literário pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Henrique Fernandes e é com muita alegria que estamos aqui. O programa Café Literário trata sempre de livros, de ideias, de autores. E no programa de hoje nós vamos falar de um tema que você deve conhecer, amigo ouvinte. Eu certamente conheço. Nós vamos falar da vergonha. E por esta razão nós começamos o programa lendo a frase dos autores da obra que nós acabamos de citar. Por que nós escolhemos esta obra? Bom, falar sobre a questão da vergonha exige uma escolha, um referencial. Falar da vergonha dentro ou a partir de qual perspectiva? Bom, como a nossa área de estudos, de nosso campo de reflexão tem sido a psicologia e os seus diálogos possíveis com a espiritualidade ou as espiritualidades no sentido plural da palavra, eu trago um guia bem interessante. É um manual, na verdade. O livro foi lançado nos Estados Unidos no ano de 2018 e aqui no Brasil acaba de sair pela editora Artmed, que é de Porto Alegre. E como já dissemos, o livro se chama Mindfulness e Autocompaixão. É um manual de mindfulness e autocompaixão. O subtítulo é bem interessante. Um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. Eu penso que o título já sugere muitas coisas boas, você não acha, amigo ouvinte? Como é ser o seu melhor amigo? Como nós podemos evoluir, crescer, prosperar na arte de se tornar ou de nos tornarmos o nosso melhor amigo? Na verdade, nós estamos sempre em busca de um melhor amigo, ou de muitos amigos. Mas como é ser o seu melhor amigo? Os autores, Christine Dineff, já citado aqui no Café Literário algumas vezes, e o seu amigo Christopher Germer. São dois psicólogos clínicos que atuam nos Estados Unidos, têm uma ficha de trabalho muito grande, uma produção acadêmica, técnica, bem interessante, bem rica. Porque são autores de livros, de artigos, realizam pesquisas, participam de congressos, divulgam pelo mundo ideias bem interessantes. E que ideias são essas? Esses autores, ao lado de muitos outros, naturalmente, introduziram no campo da psicologia clínica um conceito muito importante, a autocompaixão. É a capacidade de nós nos tratarmos com um pouco mais de delicadeza. A compaixão que flui do nosso interior e alcança o outro, não é fácil, mas é mais comum. Normalmente as religiões nos convidam a esse tipo de prática no nosso caminho de desenvolvimento espiritual. A ética, de alguma forma, também nos convida a tratar o outro com respeito, com consideração, desenvolver uma percepção empática e acolher de algum modo o outro. Mas não é tão comum nós ouvirmos, mesmo os religiosos e clínicos, psicólogos, terapeutas de um modo geral, falando do autoacolhimento. A forma como você lida com seus padrões, com suas atitudes, a maneira como você interage com você mesmo, seja através dos seus pensamentos, das suas emoções e dos seus comportamentos. Habitualmente temos uma forma muito dura, muito crítica, muito severa de lidarmos conosco. As práticas da atenção plena, ou mindfulness em inglês, e autocompaixão, hoje ocupam no terreno da psicologia clínica um espaço muito grande. O amigo ouvinte já sabe disso se vem nos acompanhando aqui no Café Literário e, se desejar, pode fazer uma pesquisa básica num site de busca e você vai encontrar livros e textos bem interessantes a respeito do tema. E por que falar da vergonha? Porque há um capítulo nesse livro, é claro que nós não estamos apresentando o livro no seu sentido amplo, porque é uma obra de quase 200 páginas, na edição aqui em português que nós estamos utilizando, e que vai falar de inúmeros assuntos. O tema da autocompaixão é vasto, além de apresentar o conceito de autocompaixão, estabelecendo a distinção com aquilo que não é autocompaixão, os benefícios, a fisiologia da autocrítica e da autocompaixão, e tantos outros temas. Em algum momento, os nossos autores vão falar da vergonha. Esse é um tema interessante, prezado ouvinte. Porque nós sempre esbarramos em algum momento da nossa vida com essa questão. Por isso, os autores nos convidam a entender, já no início do capítulo, aliás, é o capítulo de número 17. Se você tiver algum interesse, é uma obra que nós recomendamos e interessa a especialistas e não especialistas. É um manual simples, um manual prático, técnico, eu diria, e bem interessante. Eles começam dizendo que a vergonha se origina do desejo inocente de ser amado, de merecer afeição e de pertencer. Todos nós nascemos com o desejo de ser amados. Quando conseguimos ser amados, quando bebês, tudo o que necessitamos está incluído. Alimentação, vestuário, abrigo e conexão. Quando adultos, ainda precisamos uns dos outros para sobreviver, criar os filhos e nos protegermos do perigo. Vergonha é o sentimento de que alguma coisa está fundamentalmente errada conosco e que nos tornará inaceitáveis ou não merecedores de amor. Uma das razões por que a vergonha é tão intensa é que parece que a nossa própria sobrevivência está em jogo. Vamos conversar um pouco sobre isso? Toda pessoa envergonhada ou que experimenta vergonha com muita frequência, quer dizer, dentro de muitos contextos sociais, é comum nós encontrarmos nessas pessoas um autoconceito e também uma auto-imagem negativas. Como dizem os nossos autores, parece que alguma coisa dentro de mim está errada. Alguma coisa está fundamentalmente errada comigo. E qual é o risco disso? Qual é o perigo que isso representa para mim? As pessoas não vão me aceitar? E não sendo aceito, não serei amado? Eu sou inaceitável? Em casos mais graves, a pessoa diz, eu desperto nas pessoas a repulsa, a exclusão, a indiferença. Isso vai depender do grau da vergonha pessoal. É isso que leva os nossos autores e tantos outros a afirmarem que a vergonha é como uma estratégia de sobrevivência. Eu tenho alguma coisa ruim e alguma coisa errada dentro de mim. Não é aquilo que eu fiz que está errado, porque isso vai gerar culpa. É o que eu sou. Isso gera vergonha. Por isso, tem muito mais relação com a auto-imagem e com o autoconceito. Quer dizer, como eu me vejo e como eu me denomino, como eu me conceituo. É isso que está em jogo. E por ter alguma coisa errada comigo ou dentro de mim, isso me coloca em risco. A vergonha está muito associada a uma certa sensação de vulnerabilidade, fragilidade pessoal. Como eu sou vulnerável, eu estou exposto. É por isso que nós podemos dizer que, na vergonha, nós nos tornamos o centro de nossa atenção, mas isso de uma forma muito aflitiva. Eu sinto que todos os olhos, ou pelo menos alguns olhos importantes de pessoas significativas para mim, estão como que cravados em mim e eu não tenho como escapar. Os nossos autores destacam algumas crenças básicas negativas que se encontram frequentemente na raiz do sentimento de vergonha. São pensamentos repetitivos, específicos, que passam pela nossa mente quando vivemos situações difíceis na vida, situações desafiadoras. São nossas crenças básicas, sempre negativas, que se encontram na raiz da vergonha. Por exemplo, eu sou medíocre, eu não mereço ser amado, eu sou indefeso, eu sou inadequado, eu sou um fracasso. É importante nós compreendermos que essas crenças habitualmente são plantadas, digamos assim, impressas no nosso psiquismo nos primeiros anos de vida. Quantas vezes na infância nós ouvimos essas frases, uma comunicação entre pais, entre adultos, figuras responsáveis pela nossa educação, figuras que por dever precisam amparar os pequenos, que são sempre vulneráveis e indefesos. Quando um adulto que tem o papel de cuidar age dessa forma violenta, comparando a criança com outra criança, você nunca dá conta das coisas, o seu quarto é sempre uma bagunça, você faz tudo errado. Essas frases ficam como que marcadas na nossa mente e se tornam verdadeiros scripts, roteiros de vida e o nosso processo de autoimagem e de autoconceito e, por conseguinte, o resultado disso tudo, a nossa autoestima fica bastante prejudicada. A vergonha nasce daí, não apenas a vergonha, mas com certeza a vergonha nasce dessas experiências. Por trás da pessoa envergonhada, nós vamos encontrar com muita frequência feridas emocionais. Na realidade, vamos encontrar também aquilo que nunca é dito. Eu trago como uma outra contribuição um autor importantíssimo que merece a nossa atenção. Nós ainda vamos falar muito desse autor aqui no programa Café Literário. Ele se chama Boris Sihounik. É um neuropsiquiatra, chefe de ensino da Clínica do Apego na Universidade de Toulon, na França. É autor de inúmeras obras e quase todas já se encontram em língua portuguesa. Boris Sihounik é considerado, hoje, uma das figuras mais importantes no mundo inteiro na área dos estudos referentes à resiliência. Até porque isso reflete a sua própria trajetória de vida. Como uma criança judia, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi confiado a uma família para sua própria proteção. E conseguiu vencer inúmeras dificuldades, inúmeros problemas e se tornar um homem destacado no campo da ciência. E dedica a sua vida inteira ao estudo desse tema. Como recuperar a vida depois das pancadas que a vida nos dá. Isto quer dizer, depois dos traumas, dos maus tratos sofridos, dos vários tipos de violência na infância. O abandono, a miséria, o abuso. A sua obra é simplesmente extraordinária. Vale a pena nós lermos, consultarmos. E na internet, amigo ouvinte, você vai encontrar um sem número de vídeos do próprio Sihounik ou de pessoas que comentam os seus estudos. Uma dessas obras se chama Dizer é Morrer. Ele fala da vergonha. Ele fala que a vergonha é uma ferida na alma. O não compartilhamento das emoções instala na alma do ferido uma zona silenciosa que fala sem parar, um baixo falante, em certo sentido. Que murmura no fundo de si um relato inconfessável. É difícil calar, mas é possível não dizer. Quando a pessoa não se exprime, a emoção se manifesta de forma ainda mais intensa, sem as palavras. Enquanto está sofrendo, o envergonhado aspira a falar. Gostaria muito de dizer que é prisioneiro de sua língua muda, do relato que ele conta para si em seu mundo interno, mas que não pode lhes dizer de tanto que teme o olhar dos outros. Acredita que vai morrer se falar. Então, ele conta a história de outra pessoa que, como ele, sofreu um baque incrível. É uma obra toda ela muito rica, que fala das raízes dolorosas do envergonhado. E fica aqui como uma referência e saiba, querido ouvinte, que esse tema vai voltar. Na verdade, o livro de Boris e Runik vai voltar ao café literário muito em breve. E, de certo modo, os nossos autores dizem a mesma coisa quando, dando sequência ao estudo das crenças negativas que estão na raiz da vergonha, eles afirmam que a vergonha é mantida em silêncio. As crenças básicas negativas persistem porque as escondemos dos outros e de nós mesmos. Tememos ser rejeitados se esses aspectos se tornarem conhecidos. No fundo, nós esquecemos que outras pessoas têm os mesmos sentimentos que nós e também se sentem anormais, muitas vezes, e isoladas. Quando nós revelamos nossas crenças básicas negativas, pelo menos quando revelamos a nós mesmos, elas começam a perder o seu poder sobre nós. É quando a sombra se revela e vemos que ela não é tão assustadora assim. Mas a vergonha sempre traz uma sensação de profunda inadequação e de constrangimento. Você percebe no olhar das pessoas envergonhadas precisamente isto. Muitas vezes não conseguem fixar o olhar na pessoa com a qual elas estão conversando, seja um profissional que a atende, seja mesmo uma pessoa mais íntima da sua convivência, porque ela tem essa sensação de risco, de certa vulnerabilidade. Ele vai me ver, ele, enfim, vai descobrir quem eu sou. Como existem distorções habitualmente na autoimagem, no autoconceito, a pessoa teme nesses momentos de um olhar mais profundo. Ela teme ser descoberta. Ela nem sabe muitas vezes descoberta, mas em relação a quê? É porque ficou, normalmente, das experiências infantis, aquela impressão que lhe foi colocada no psiquismo. Você nunca acerta. Você é má. Você fez isso com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, de propósito. Como você foi capaz de fazer isso? E muitas vezes nós até falamos, você não tem vergonha para traumatizar ainda mais, ainda que não seja o nosso desejo, é claro, aqueles que estão sob os nossos cuidados. Os nossos autores destacam uma diferença que é muito importante do ponto de vista psicológico e emocional entre culpa e vergonha. É bem verdade que essas duas emoções fazem parte do mesmo grupo. São emoções irmãs, vamos dizer assim, mas são bem distintas. Qual é a diferença básica entre uma e outra emoção? A culpa se refere a se sentir mal em relação a um comportamento. Tem a ver com o que você fez. Aquilo que você fez, você avalia no campo da sua consciência que não deveria ter feito? Ou aquilo que você não fez, a sua consciência avalia de forma dura e diz, você deveria ter feito isto? Isso é culpa. A vergonha é diferente, porque é se sentir mal em relação a você mesmo. De outra forma, a culpa diz assim na nossa consciência, eu fiz alguma coisa ruim, isso não podia ter sido feito. O que diz a vergonha na nossa mente? Eu sou ruim. Então, a culpa diz que você fez uma coisa ruim. A vergonha diz, você é ruim. Borrício e Ronique dedica uma sessão especial a essa diferença na obra citada há pouco. Ele diz que a vergonha está saturada de amargura e preenche o universo da depreciação, quer dizer, da desvalorização. Ao passo que a culpa está no universo da falta cometida. Culpa é isso. Está cheia de sofrimentos. Quando você é dominado pelo sentimento de ter feito mal a alguém, isso é culpa, esse sentimento pode provocar algumas estratégias de redenção para corrigir o mal feito, de expiação, de autopunição. Muitas vezes nós nos castigamos pelo mal praticado, vamos falar assim. Agora, por outro lado, o sentimento de estar diminuído, que é a vergonha, organiza outro tipo de relação. Como ele fala aqui, Borrício e Ronique, organiza relações de evitação, de fuga e de fúrias desesperadas. Ele afirma assim. Quando convivemos com um envergonhado, percebemos bem que ele foge de nós, que evita o encontro de olhares, que esconde sabe-se lá o quê, que tem medo de nós e nos acusa de assustá-lo. É interessante o relato aqui que ele faz, vale a pena nós consultarmos. Dizer é morrer, de Borrício e Ronique. Seja culpa, seja vergonha, mas de maneira particular hoje, porque estamos falando da vergonha. Os estudos clínicos mais recentes afirmam que a autocompaixão é o antídoto definitivo para a vergonha. Inúmeras pesquisas estão sendo conduzidas nesse sentido. É essa capacidade de você se olhar com mais delicadeza, com mais gentileza. É a prática da autoaceitação e saber que você é mais um humano num processo de crescimento e de amadurecimento. Os autores do guia, do manual que estamos comentando, nos levam a compreender que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Não podemos nos resumir simplesmente como com valor ou sem valor, ou ainda como merecedores de sermos amados ou não merecedores de sermos amados. A autocompaixão abraça todas as partes de nós mesmos em uma consciência calorosa e sincera. Quando nos relacionamos com os nossos erros com bondade, em vez de uma severa autocrítica, nós nos lembramos então da nossa humanidade compartilhada, em vez de nos sentirmos isolados pelos nossos fracassos, e tendo consciência das nossas emoções negativas, em vez de nos identificarmos com elas. O que faz a autocompaixão? Destrói diretamente o edifício da vergonha, dizem aqui os nossos autores. E acolhendo toda a nossa experiência, inclusive a experiência da vergonha, na presença amorosa e conectada, nos tornamos inteiros novamente. A vergonha é uma fragmentação, a culpa também. Quando passamos a nos tratar com mais gentileza, com mais amorosidade, e isso não é autopiedade, é autocompaixão, nós nos reintegramos. Eu sou o mais um que cometeu um erro. Isso não me faz feliz, mas eu posso me tornar consciente. E através dessa autoconsciência aceitar que o que eu fiz foi o que eu fiz, agora eu posso investir num processo de correção disso. Eu posso trabalhar pelo meu aprimoramento e pelo aprimoramento das pessoas que estão à minha volta, da minha comunidade, do meu país, do meu planeta. O bem que eu faço a uma pessoa é o bem que eu faço à humanidade. Por essa razão, meditemos um pouco, amigo ouvinte, no tema da vergonha e da autocompaixão. O livro é um convite à compreensão desse tema. Um aprofundamento, eu diria, naquilo que se refere à vergonha, aos nossos processos de autocobrança, à nossa autocrítica tão severa, e representa essa porta que se abre para uma forma mais humana de lidarmos conosco. A proposta do Cristo, por exemplo, é uma proposta de acolhimento absoluto. Você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Basta ser, e nós já somos. Esse amor incondicional talvez nos convide também a pensar no auto-amor incondicional. Por isso, nós podemos e merecemos olhar para esses nossos padrões equivocados e corrigirmos dentro do nosso amadurecimento pessoal. Amigo ouvinte, fica aqui a dica da obra, que ainda voltará ao programa algumas vezes. Manual de Mindfulness e Autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser o seu melhor amigo. Nos despedimos, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens. 2, 2, 1, 9, 8, 8, 15, 19, 65. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro, empezou a conhecer também. A Rádio Jair... A Rádio Rio de Janeiro, empezou a conhecer mais 的 Tab sair com o seu menor amigo. Tchau, Renrique pela chuva! Tchau, Renrique. A Rádio Rio de Janeiro com os anos.